Oi, gente! Eu sou a Nádia Ramanaskas, bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E hoje é sexta-feira, dia 28 de março, e eu estou falando diretamente aqui do aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Estou só esperando agora sair o voo para São Paulo, porque estou voltando para São Paulo. E de lá, vou tentar pegar o voo de volta para Londres, que vai sair do aeroporto de Guarulhos para Londres, sábado, amanhã, dia 29. E aí eu pensei de gravar esse vídeo aqui como uma forma de bate-papo, para explicar um pouco para vocês do que está acontecendo. Quem não me segue ainda no Instagram, eu vou deixar o meu Instagram aqui, arroba na dica. E lá no Instagram, quem me segue lá já sabe que eu vim de férias aqui para o Brasil, né? Cheguei agora no dia 14 de março aqui no Brasil. E essas férias foram interrompidas por causa do coronavírus. Então eu vou fazer esse vídeo para vocês para explicar um pouco o que aconteceu, o que está acontecendo e por que as férias foram interrompidas assim logo no começo. Bom, essa viagem para o Brasil, eu tenho planejado ela desde aproximadamente janeiro do ano passado, janeiro de 2019. Mais ou menos desde janeiro de 2019 que eu estou planejando, calculando e salvando dinheiro para poder vir para o Brasil. E aí a ideia era ter vindo no final do ano, mais ou menos natal de 2019, só que aconteceram algumas coisas, alguns outros eventos familiares no meio do ano passado. E aí eu tive que acabar adiando essa viagem, né? Tive que acabar adiando agora para março de 2020. Comprei as passagens para vir para cá em janeiro, bem no comecinho de janeiro. E naquela época praticamente não se ouvia falar em coronavírus. Não tinha assim ainda causado aquele surto que causou na China, ainda não estava aquela coisa grave e tal. Então, como eu vi, eu acompanhava os noticiários, mas parecia uma coisa que estava realmente sendo controlada lá na China, acontecendo lá na China e os outros países, né? Eu moro em Londres e até então parecia que estava tudo bem, não tinha nenhum caso nem nada. Mais ou menos no começo, no final de fevereiro, foi que os primeiros casos começaram realmente a aparecer na Itália. Começou a ficar grave na Itália. Só que Londres ainda não tinha... não estava numa situação crítica e nem nada. Tinha pouquíssimos casos. E a coisa foi indo assim, né? Um pouco antes da minha viagem, que eu notei que foi que aconteceu que a Itália se fechou, entrou em quarentena. E eu lendo os noticiários, eu vi que Londres não ia, provavelmente, chegar nessa mesma situação da Itália, por causa de um tanto de... Por causa de um tanto de quesitos lá, e eu até compartilhei com vocês no Instagram. E aí, o que aconteceu foi que um dia antes da minha viagem para o Brasil, na sexta-feira, dia 13, um dia antes da minha viagem, que eu vi que quatro países da América Latina tinham fechado as fronteiras para voos internacionais. Se eu não me engano, era Argentina, Paraguai, Peru e Bolívia, se eu não me engano. E eu fiquei com o coração da mão, eu fiquei super preocupada, porque eu realmente achei que o Brasil pudesse também, em questão de horas, porque esse negócio do coronavírus é assim. Uma hora está de um jeito e daqui a pouco já está... A coisa já mudou completamente e já está em uma outra situação. A gente já está em um outro patamar. Então, eu só estava pensando, meu Deus, eu só quero conseguir poder ir para o Brasil, porque já faziam três anos e meio das minhas últimas férias aqui. Eu vim para cá, a última vez que eu tinha vindo para cá era três anos e meio. Então, eu estava morrendo de saudade da minha família, dos meus amigos e... Cheia de planos, esperando essa viagem, assim, realmente ansiosamente, contando os dias. Desde janeiro eu estou contando os dias, porque eu sou assim, um pouco neurótica. E aí, aconteceu que eu não cancelei nada. Eu vim para cá porque o Brasil estava com as fronteiras abertas, tinham pouquíssimos casos. Se eu não me engano, quando eu cheguei no Brasil, tinham aproximadamente, sei lá, 10 ou 15 pessoas infectadas e nenhuma morte. E eu falei, beleza, como está falando nos noticiários que a situação em países quentes não vai ser tão complicada, o alastramento dessa pandemia, desse vírus não vai ser tão, assim, tão sério em países quentes. Eu achei que pudesse vir para cá, fosse ser tranquilo. Na minha cabeça até, na minha inocência até, eu falei, olha, para você pensar assim, uma coisa. Londres está quatro semanas atrás da Itália. Então, a Itália estava numa situação que Londres chegaria em quatro semanas. E como a minha viagem para cá era para ficar um mês, eu falei, nossa, eu vou estar perdendo o pico, ou a parte mais grave da situação em Londres, voltar no Brasil. E talvez, se no Brasil acontecer alguma coisa de casos, eu não acho que vai ser tão grave, mas eu vou também estar voltando para Londres. E aí, foi isso, gente. Acabei que eu vim, o voo não foi cancelado, foi tranquilo. Chegar no aeroporto, fazer, despachar as malas, o voo foi tranquilo. Algumas pessoas usando máscaras, mas não era a maioria, realmente era a minoria de pessoas usando máscaras. Foi tudo tranquilo. Chegando no Brasil, as coisas ainda estavam bem, ainda estavam tranquilas. Só que eu fiquei dois dias em São Paulo e depois eu peguei um voo aqui para BH, aqui para Belo Horizonte, onde eu iria passar mais ou menos 15 dias. E aí, assim que eu cheguei, se eu não me engano, eu cheguei numa quarta, numa terça-feira. Na sexta-feira, gente, três dias depois, o governo anunciou que era para fechar tudo e que o Estado ia entrar em quarentena. Foi exatamente no mesmo dia que Londres entrou em quarentena. Se não me engano, foi na sexta-feira também. Então, o Brasil aconteceu no mesmo... O que estava acontecendo em Londres estava acontecendo no Brasil, mais ou menos, sabe? Não em números de casos e não em números de mortes, mas em confinamento, em quarentena. Então, eu tinha acabado de chegar em Belo Horizonte. E o que aconteceu? Desde essa sexta-feira, todos os comércios fecharam. Todos os comércios fecharam. Só ficou aberto o mercado, farmácia e açougue. O resto tudo, bar, restaurante, shopping center. O que vocês imaginarem, parques ecológicos, tudo, tudo fechou. E aí, ficamos, lógico, confinados em casa, porque era a medida do governo, era o que foi pedido, para que todo mundo ficasse em quarentena em casa. E a gente já sabe como é que é a situação, né, gente? Não teria como fazer nada. Não tinha. A gente foi notando que a gente tinha planejado várias coisas, conhecer vários lugares, passear para vários lugares. E não tinha como ir. Não tinha como ir no Mercadão Central de BH. Não tinha como ir no Mirante de Mangabeiras, na Feira da Alfonso Pena. Todos esses lugares que turista, como eu, né? Eu sou de São Paulo, então eu vim para cá querendo conhecer vários lugares. Não ia ter como visitar, porque estava tudo fechado, tudo. Então, restaurantes que eu queria conhecer, barzinho que eu queria ir, poder ver os amigos. A gente tinha marcado sítio também. O sítio foi cancelado. Então, assim, a gente ficou confinado dentro de casa, que é o certo. Mas a gente não fez nada, absolutamente nada. E nessa, ainda acreditando que vamos ver como é que vai ficar a situação. Pode ser que melhore, pode ser que não. E vamos ver como é que vai, até onde vai essa situação. Até que, há uns três dias atrás, no começo dessa semana, eu recebi um e-mail, um aviso por e-mail do governo britânico anunciando que todos os cidadãos britânicos que estivessem fora do país deveriam voltar imediatamente. Enquanto ainda houvessem voos comerciais disponíveis, porque, possivelmente, muito brevemente, países aí pelo mundo todo iam estar fechando as fronteiras. Então, a situação seria, caso o país que... Caso o Brasil fechasse as fronteiras, eu não ia ter como voltar para Londres. Eu ia ficar presa aqui. E a situação, gente, é assim, a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a uma semana. Então, na hora que eu recebi aquela notícia, eu ainda titubiei. Eu fiquei, será que eu vou para Londres? Será que é o certo pegar o voo e ir? Ou será que eles estão só querendo... Estão sendo alarmistas e estão sendo muito radicais? Enfim, eu ainda fiquei meio titubeando. Eu não sabia se era... Se eu devia interromper as minhas férias. Umas férias que eu esperei tanto, que eu estava desejando tanto. E aí, o que eu fiz? Eu conversei também com alguns familiares, alguns amigos. Pedi opinião, conselho de outras pessoas. E depois de um tempo, eu tomei essa decisão de que realmente eu deveria... O certo seria, na minha opinião, né, gente? O certo seria acatar a decisão do governo britânico, né? Aceitar, não descumprir essa regra, mas sim cumprir esse aviso. E liguei na minha companhia de aviação, que eu estava marcada para voltar para Londres, que era pela TAP, né? Quando eu entrei pelo site para pegar o telefone e ligar, o meu voo de retorno para Londres, do dia 10 de abril, já havia sido cancelado. Eu não fui notificada, mas eu já não tinha mais o voo do dia 10. Mas tinha sido cancelado. E aí, aquilo lá também já deu medo. Eu falei, não, é melhor eu garantir de voltar no primeiro voo que eles estiverem disponíveis, porque talvez tenha muita gente querendo voltar. E eu não sei como é que vai ficar a situação. Então, eu contatei a TAP por telefone, fiquei mais... Já liguei mais de umas 20 vezes, porque toda hora que eu ligava a ligação caía. Então, eu liguei para a TAP e depois de uma hora, mais ou menos, no atendimento por telefone, eu consegui, eu liguei lá e pedi para que eles me colocassem no próximo avião que estivessem de volta para Londres. E isso foi, vai ser o de amanhã, o de sábado, dia 29. E é isso. Aí, eu tive que também adiar o meu retorno para São Paulo. Na verdade, eu ia ainda passar mais duas semanas em São Paulo. Eu também estava extremamente ansiosa para poder ver meus amigos, passar tempo com os meus familiares. Tinha viagem para a praia. Eu estava morrendo de vontade de ir para a praia. Faz anos que eu não vou para a praia. Tinha passeio para a cidade do interior de São Paulo, Aparecida. Eu queria muito ir para Aparecida do Norte. E todos esses planos, todas essas viagens... Eu não vou dizer que tiveram que ser canceladas, porque eu ainda quero muito poder fazer tudo isso, mas tiveram que ser adiadas. E eu não sei para quando, né, gente? Eu não sei quando eu vou poder voltar para o Brasil. A gente não sabe quando essa situação vai se resolver, quando isso vai melhorar, se isso vai se estender em Londres por mais alguns meses. Se o Brasil não chegou nem no pico, se vai chegar no pico, se vai chegar no pico em julho, em agosto, enfim. Está uma situação bem complicada. Então, eu acho que a decisão que eu tomei, depois de muito pensar, de muito calcular, de muito ponderar todos os quesitos, os quesitos foi de que é melhor sim, é mais seguro voltar para casa e ficar igual... Assim, aqui é nossa casa, o Brasil é nossa casa, mas a casa dos nossos familiares, dos nossos amigos, também é nossa casa. Mas o correto é estar lá, quietinho, na nossa casa em Londres, e esperar essa poeira baixar para ver o que a gente vai poder fazer. Então, essa foi a decisão que eu tomei. Infelizmente, não é o que eu queria, não é o que eu estava esperando. Eu queria muito ficar no Brasil, poder fazer todas essas coisas que eu estava planejando, mas temos que ser conscientes de que não é a hora, de que isso está acontecendo no mundo todo, que todo mundo está tendo que cancelar viagens, e adiar viagens, e dos males, né, gente? O menor, né? Podia ser uma coisa muito mais grave, muito mais séria, graças a Deus eu estou indo para casa, e agora é só realmente seguir as instruções do governo, fazer a minha parte, ficar em quarentena, que vai dar tudo certo. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, deixa no vídeo, e agora eu vou levar vocês comigo para vocês verem como é que está a situação aí dos aeroportos, dos aviões, como é que está esse caos aí, se está funcionando, o que está funcionando, e aguardar que eu espero que todos esses voos partam e cheguem no local que eu devo ir, chegar e que eu consiga estar pousando em Londres, domingo, no Ritro, no aeroporto de Ritro, às 10 da manhã. E aí E aí E aí Obrigado.